Sobre a questão da desoneração de tributos, como mencionei, o governo federal está, pela primeira vez, o setor de telecomunicações está sendo beneficiado com um conjunto de desonerações por parte do governo federal. Nós, no Ministério das Comunicações, fizemos um estudo relacionado à possibilidade de redução da alíquota de SMS e o impacto que isso geraria nas contas dentro da bolsa de arrecadação chamada SMS, no particular da banda larga fixa. Então, o estudo que nós fizemos no SMS, que está pautando uma discussão que nós estamos fazendo com os estados, nós propomos o seguinte, olha, se a alíquota do SMS for 20%, 15%, 10%, qual o impacto que isso causa na arrecadação do SMS. No caso da banda larga fixa, se nós colocássemos uma alíquota do SMS da ordem de 10%, não zerasse ela, colocasse 10%, nós teríamos um incremento no número de acesso de banda larga fixa, da ordem de 15 milhões de domicílios brasileiros poderiam ter acesso à banda larga fixa, se nós reduzíssemos a alíquota do SMS do valor atual para 10% de alíquota. Isso representaria, nos nossos cálculos, mas que nós estamos discutindo com os estados, vamos discutir em detalhe com os estados brevemente, representaria no teto, naquele estado que tem uma menor arrecadação, ou desculpe, no estado em que a arrecadação com o setor de telecomunicações é mais importante, o impacto dessa redação seria inferior a 2% no total da arrecadação do SMS, focado para a banda larga fixa. Discutir desoneração é sempre uma questão difícil, nós reconhecemos a situação que os estados se encontram, mas a gente considera importante que esse debate seja feito, porque traz um ganho, além da questão meramente do desenvolvimento das telecomunicações, traz um ganho para a economia do estado. Obrigado.